Quando um frotista compra um produto da Volvo, um ônibus da Volvo, ele recebe junto os valores da marca. Qualidade, segurança e proteção ao meio ambiente. E junto a tudo isso, ainda vem a melhor rentabilidade do mercado. Com segurança, conforto e tecnologia, temos agora o estado da arte em ônibus rodoviários a ser apresentado dos novos B420R+, e B450R+. Nós temos um sistema de gerenciamento eletrônico novo, temos uma nova caixa de câmios, muito mais integrada com a questão do motor. Com todos esses avanços, nós também ganhamos a aceleração inteligente, a qual nos dá até 5% de economia de combustível, dependendo da aplicação. Maior comunalidade com os caminhões e isso foca baixo custo operacional. Esse produto está cada vez mais tecnológico e isso traz não só um melhor motor, uma melhor caixa, mas principalmente uma melhor conectividade. Mais informações para cada vez mais os clientes gerirem melhor o seu negócio e tirar o máximo do produto. A CIDADE NO BRASIL